A votação da consulta popular foi prorrogada a pedido dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Corédios. O processo, que começou em 22 de novembro, agora vai até o dia 15 de dezembro. A consulta permite que os votantes definam diretamente parte dos investimentos a contarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado será de 30 milhões de reais para 28 regiões dos Corédios. Para os sete municípios do Corédio Jacuí Centro, estão previstos 1 milhão e 200 mil reais. No rateio, Cachoeira do Sul poderá receber 275 mil reais em projetos que poderão ser executados no ano que vem. Quatro projetos estão na disputa. Nós temos hoje em votação, então, agricultura, com agroindústrias, poços artesianos da Secretaria de Obras e Redes de Distribuição da Água, turismo, que é infraestrutura turística, e também a UERGS, está com um projeto da UERGS que é para ampliar os seus laboratórios de análise de solo. Desses quatro projetos, dois serão eleitos, os dois mais votados. E aqueles que forem, então, escolhidos pela população serão aplicados e desenvolvidos no próximo exercício. O voto pode ser realizado por meio do aplicativo Colab ou pelo site da Consulta Popular. Para ampliar a segurança, o sistema criado para o pleito este ano exige o número do CPF, título de eleitor e data de nascimento. Após este cadastro e com base nas informações prestadas, haverá direcionamento automático para a cédula do Corede correspondente ao domicílio eleitoral. Cada eleitor poderá votar em apenas uma proposta de seu domicílio eleitoral.